Vamos mudar de assunto agora e vamos falar do Coritiba. O Coritiba teve 11 saídas desde o ano passado e chegaram 8 reforços mais o técnico Eduardo Barroca. Dois deles vão ser apresentados agora à tarde, os zagueiros Caetano e Rodolfo. Destaque para o Rodolfo, que é bem conhecido da torcida porque foi revelado no rival atlético, depois rodou aí por vários clubes grandes do Brasil, foi para o futebol turco, voltou jogando no Flamengo, vem para o Coritiba com a bagagem de ter sido campeão da Libertadores, contrato até o fim desse ano, apresentado então hoje à tarde. E o Coxa ainda busca um atacante para o lugar do Rodrigão, antes desse início de temporada, falou-se muito no Sassá vir para cá, ele que é do Cruzeiro, tem um salário alto, o Cruzeiro não tem interesse de manter o jogador, não tem como pagar para disputar a Série B, mas o Coritiba também não vai fazer loucura, então está aguardando para ver como vai se desenrolar e espera também, claro, a confirmação da venda ou não do Ian Couto para o Barcelona para ter mais dinheiro em caixa e ir atrás de mais atacantes no mercado. Quer?